Mais um vídeo do canal, hoje eu estou ensinando a fazer um come-come. Uma folha que eu fiz inteira, a gente vai dobrar em forma de um triângulo. Em forma de um triângulo assim. A gente vai cortar, cortar o triângulo. A gente só vai cortar essa parte, essa igualada aqui. Ficou esse, tem esse, esse. A gente dobra esse pra cá. Para parecer uma pirâmide. Para parecer uma pirâmide. Abrimos assim. Dobramos uma parte assim. Tipo, faz um envelope. Dobrou, dobra essa ponta. Dobre todas as pontas. Ficou assim. Vira do outro lado e dobra as mesmas pontas. Um. Duas. Três. Dobre as quatro pontas. Depois, a gente abre, faz assim, dobra assim no meio e dobra na quadrilhada assim. E depois abre, abre e coloca os dois dedos. Assim. Depois. Assim. E o nosso come come está feito. Assim. Assim. E o nosso come come está feito. Tchau. Tchau.